Cara, eu tentei imitar a Nurse, mas parecia um gambá engasgando com um drone. Fala, galera! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês dessa vez. Eu vou aqui de Nurse! E eu vou aqui com essa build certa, que eu considero a build mais divertida pra ela. Essa build é maravilhosa, tá bom? E ela consiste nesses dois perks aí, o Agitation e o Mad Gris, tá bom? Agitation, basicamente, quando eu tô carregando um cara no colo, eu carrego ele muito mais rápido. Eu consigo andar bem mais rápido, tá ligado? Então ninguém espera por esse perk aí. Do nada eu vou pegar o cara no colo e sair voando, porque eu fico mais rápido do que a Nurse normalmente é, tá ligado? E tô com o Mad Gris pra combar muito bem com o Agitation. Basicamente, quando a gente tá carregando um cara no colo e alguém vem tancar um hit, o cara que tá no colo não consegue dar o eagle por 4 segundos. Então dá pra eu ficar... Dá pra eu ganhar a partida com isso. Eu já ganhei várias vezes a partida, eu derrubei o todo mundo, o time inteiro, só por causa dessa build aí que eu fiquei batendo, os caras tentando tancar, eu batendo e o cara não ia falar nunca no meu colo, tá ligado? Então esse perk aí é maravilhoso, velho. E tamo com essa skinzinha nova aí dela, essa skinzinha maravilhosa. Eu não ia trazer um vídeo de Nurse, mas como lançou essa skin, eu falei, nossa, eu preciso trazer, então eu vou trazer com a build que eu mais gosto de dar pra ela. E depois vocês testem, é bem legal, velho. Ainda mais depois que você aprende a jogar de Nurse de fato, fica muito legal. Essa skin aí é maravilhosa, mano. Então o meu intuito aqui é esse, certo? A gente vai jogar uma partinha de Nurse com a build que eu mais gosto, com essa skin nova aí dela e vamos ver no que que dá, mano. Vamos ver se a gente consegue fazer a build funcionar muito bem, velho. Eu sou o SolzaSol e bora pra partida. Ok, bora lá. Bora lá. Esse aqui é um dos melhores mapas pra Nurse. Cold Tower é uma delícia. Vambora, mano. Já achei uma Nancy ali já. Eu fingi que não vivo. Continuo olhando pra cá. Daí vou dar uma olhadinha. Eu acho que ela vai ter corrido reto. Eu faria o mesmo. Acho que eu consigo piscar ela aqui. Nossa, eu perdi ela de vista. Eu sou uma lenda, mano. Eu perdi a mina de vista, velho. Que droga, mano. Mas ok. Aqui eu já consigo retoção na Kate. Vambora. Ela que piscou a lanterninha pra Amy. Vamos ver se ela aguenta. Vamos ver se ela aguenta, fiote. Ih, não aguentou nem 10 segundos. Pô, então pra quê que piscou a lanterna? Vambora. Agora tá geral pra cá. Tá geral pra cá. Vamos ver se alguém vai querer dar bloco, alguma coisa. Se eu vou achar alguém também. Seria interessante. Tá, tem um cara pra cá, velho. Será que eu... Ó, tá vendo? Agora eu bato nela. A mina não vai conseguir pular do meu colo. E é isso. Agora eu tenho um gancho. E agora eu vou sair batendo aqui assim, ó. Ah, vai que dá certo, né? Nossa, ela já salvou. Já vai salvar na minha cara. Ok, consegui bater na certa. Ela tinha a Battle Time. Pode crer. Ok, vou bater só pra ganhar um pontinho mesmo. Agora ela tem 10. Deve ter Battle Time e 10, né? Então... Vou só derrubar ela aqui então. A mina, velho. Oi, Nancy. Tudo bom? Você é a Nancy que eu não consegui dar o hit. Fiz que eu vou pra lá e volto aqui, ó. Oh, yeah. Agora eu consegui dar o hitzão. Os caras ficam em choque com skin nova da Nurse, fiote. Vamos deixar os caras em choque. Ok, já deixa os caras aqui no chão vambora. É a hora que eu queria o tempo inteiro. Foi na hora que eu bati aquela hora, né, velho? Vambora, vambora. Vou botar pra cá. É... Vou vir aqui e os caras vão estar tudo aqui, tá vendo? Daí eu vou sair batendo em geral, mano. Vambora. E aí, miguinha? E aí, miguinha? Tudo bom? Essa mina tá falando lá. Agora eu simplesmente... Eu bato aqui. Pode tancar. Pode tancar à vontade. Pode tancar à vontade, mano. Pode tancar à vontade, miguinha. Vou botar ela aqui agora, então. Beleza? E agora eu vou atrás dela. Ela vai pular? Pulou. Ela tem life. Nem tinha como dar o blink aqui. Só se tivesse de um mega blink mesmo. Vamos ver. Ela foi reto pra lá. Oh, yeah, miguinha. Perfeito, mano. Perfeito blink. Vambora. Agora os caras vão ficar lá se resetando. Aqui já tem um ganchinho logo aqui do lado, mano. Nossa Senhora. Por isso que essa é a minha querida favorita. Ela é maravilhosa. Vai ser louco, mano. Beleza? Agora eu vou voltar lá, então. O cara vai ter... Eles vão estar indo curar o cara do chão. Pode crer. Eu vou meio que prender eles pra esse lado aqui, velho. Opa, droga. Ah, a montanha me travou, velho. Eu queria muito na Kate. A Kate foi pra lá. Eu vou tentar dar um blinkzão aqui bolado nela. Ah, lá. Eu já vi pra onde ela foi. Ela voltou. Ela voltou. Tá, é isso que eu queria. Eu queria que ela voltasse. Eu quero concentrar o jogo pra esse lado aqui, velho. Vambora. 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 Ah, não atravessou. Eu não acredito que não atravessou, velho. Eu acho que ela vai reto agora pra main building. Eu iria... Ah, exatamente. Vamos ver o que ela vai fazer. Acho que ela vai subir. Uh! É, é. Vambora, amiguinho. É isso, carai. Pega agora essa mina. Perfeito, velho. Agora vamos descer. Os caras já vão estar aqui. Já vou tentar bloquear aqui a esquerda. Não vai dar. Então eu vou só... Vou botar ela nesse gancho aqui, então. Que é um pouco mais longe ali do gen, velho. Ok. A Nancy vai estar pra cá. Vamos ver se ela vai estar aqui. Ou se ela vai reta. Ela foi reta. Tá. Vou subir aqui, então. E vou cometer a chase na Nancy agora. Já estamos com quatro ganchos. Nenhum gen. A partida tá muito boa pro nosso lado. Muito boa mesmo. Ela vai me levar pro outro lado do mapa, ok? Vamos concentrar o jogo em outro lugar, então. Pra não ficar um bagulho enjoativo também. Não vou dar o segundo. Porque ela pode muito bem voltar. Então a gente pode jogar no safe aqui. Ela vai reto aqui. Pode crer. Aqui eu pego ela. Perfeito. Ela tá jogando certo. Mas a gente conseguiu counterar bem ela aqui. Não tinha muito o que ela pudesse fazer. Ficou pra lá. Agora eu brinco aqui. Oh yeah. Ah, ela deu dead hard. Não acredito. Ela deu dead hard, velho. Que droga. Dead hard é muito bom contra a nãe. Não tem nada que eu possa fazer. Só esperando mesmo o dead hard. Só que daí eu não tive a mentalidade de esperar agora. Acho que ela vai reta agora. Porque eu sempre volto. Oh yeah. Perfeito. Tá. Ninguém vem por enquanto. Na real eles podem entrar naquele genzinho. Eles estão mesmo lá. Só que ela nem tá nem me vendo. Vou chegar lá do nada. Perfeito hit. Vambora. Ela quer chase essa mina. Ela quer chase. Vou deixar ela dar um hitzinho só pra ela ficar no lugar dela. Entendeu? Porque eu não quero matar ela agora. E agora vamos voltar na mina aqui. Eu não sei se ela vai ficar. Vou deixar eu dar um blinkzão pra cá. Tá. Ela foi reto pra lá. Pode crer. Tá. Essa zona aqui é muito boa contra a nãe. Porque os caras pegam muita distância. Até eu chegar dá mó preguiça. Mas se o cara ficar aqui ele tá morto. Tá. Ela foi lá. Ela foi lá. Achei que ela tinha ficado, velho. Tomei um susto, mano. Vou brincar pra cá. Meio que prendo ela aqui, ó. Perfeito. Agora é aquela estratégia, ó. O vídeo que eu ia falar é o Miracle aqui, ó. Boom. Entendeu o que ela ia fazer. Tomei o gem agora. É só mirar num lado e aí você vai no lado que você não tava mirando. Aí dá certo. Ok. Eu acho que vai ser a primeira dessa Clow Clock. Eu não enganchei ela. Só dei hit mesmo. Ah, não. É a segunda já. Pode crer. Tá. A Kate tá pra cá. Tentar dar um blinkzão nela diretão. Aqui assim, ó. Não. Não vai dar, não. Opa. Não é que deu. É perfeito, velho. Ela achou que eu não tinha visto ela no barbecue. Mas, obviamente, eu vi, fiota. Obviamente, eu vi. Cadê esses caras agora? Acho que ela vai vir pra cá. Ah, não. Droga. Tentei chutar pra onde ela ia. Só de sacanagem. Mas eu não quero matar ela agora, pra ser sincero. Agora, eu só ia derrubar ela. Eu não quero matar ela agora. Eu quero ela piscando mais lanterna, velho. Bom, já salvaram aquele cara ali. Curaram muito rápido. Então, provavelmente, tava mais de uma pessoa aqui. Tá o time inteiro deles aqui, provavelmente. Oi, é? Ok. A Nance que eu quero. Vambora. Vamos só atrás da Nance. Deixa todo mundo pra lá. Eu só quero a Nance, velho. Eu acho que ela não vai voltar agora. Ah, ela voltou. Nossa, ela riscou muito voltando. Porque eu tô brincando. Em todos os quais não é possível. Ela é muito louca de voltar, velho. Muito louca mesmo. Mas ok. Ela fingiu que ia pro pai. Jogou bem. Agora ela voltou bem também. Ah, meu Deus do céu, velho. Eu parei de apertar o botão sem querer. Eu sou uma lenda viva, mano. Ah, eu tinha conseguido baitá-la aqui, velho. Ah, não é lá pra você ver que ela vai reta de novo, mano. Quer dizer, vai voltar de novo. Oh, yeah. Nice. Ela só foi reta agora. Daí foi de boa de pegar ela. Vambora. Chase boa pra ela. Não foi muito boa pra mim, mas de qualquer forma a gente pegou, velho. Foi um trolle ali naquele ritmo, mano. Sou uma lenda. Mas ok, vai. Vamos enganchar ela aqui, então. Nice. Os caras vão estar avançando naquele gen lá agora. Agora ela sim é a primeira. Eles vão tentar ganhar a partida, mas vai ser muito difícil agora. Ainda mais se eu trajadar um pouquinho mais. Vamos ver. Conseguiu hitzona a Kate. Não tem nada que hit mais do que... A nurse te dá o hit e ir embora. Não tem nada que te hit mais, velho. Ah, ela tem life. Eu ia dar o insta-hit nela aqui, mas ela tem life. Então não tinha muito o que eu fazer. Vou esperar o segundo blink carregar. Pra poder dar o blinkzola nela. Vamos ver o que ela vai fazer. Ela pula? Não, jogou bem. Vou tentar pegar a pallet aqui. E aqui a gente derruba ela. Perfeito. Ela jogou bem, mas ela não esperava de eu fazer isso aqui. Eu sabia que ela ia direto pra pallet, tá ligado? Nice demais, mano. Bom, agora eu vou enganchá-la aqui. Não, na real, eu não vou enganchá-la não. Eu não vou matá-la agora. Eu vou tentar seguir esses caras aqui agora com agitation. Ele não vai dropar a pallet. Ele não vai dropar a pallet, velho. Ele não vai dropar a pallet, mano. Ah, eu queria muito pegar ela, velho. Assim também é querer demais, né? Assim é querer demais também. Ah, droga. Eu não atravessi as caixas. Eu ia pegar a mina. Tá, agora eu vou jogar na moral. Vai, agora eu vou jogar na moral. Chega de palhaçadinha. Chega de pipipipa pra lá, velho. Tá. A Nancy correu lá pro córner do mapa. Eu tô com muita preguiça de ir nela, mas eu quero ir nela, velho. Então eu vou nela, mano. Acho que ela vai voltar Nem sei Nem sei Ela entrou no armário, velho Qual armário? Não é possível que ela não entrou em armário Meu Deus, a mina é um Jedi, mano A mina é um Jedi Ah, tá Toma Caralho, a mina sumiu, velho Você é louco, mano Mais, perfeita Sabia que ela não ia virar Que ela não ia reto, retão, tá Eu sabia que ela ia voltar pra algum lugar, velho Perfeito, agora é o segundo gancho dela Mas se tem um cara Tá, eles acabaram mais um gen lá Agora é hora de eu trajadar um pouquinho Senão eu vou tomar os cinco gen E vou perder essa pema, mano Porque essa partida tá muito divertida, velho Você é louco Acho que eu vou lá no gen Ele vai acabar o gen, mas eu comito seis aqui E daí chegou a hora de tirar essa mina da partida Nossa, ela não conseguiu Eu vou pular essa janela Vou humilhar ela aqui, velho Humilhei, velho Será que ela vai voltar? Eu acho que ela vai retão pra lá Perfeito Eu sabia que ela ia reta Esse lugar aqui é muito bom contra a noite Do ir retão Só que ela não esperava por essa What the fuck, velho Achei que ela só deu de raio Tentei bater um pouco no predict Mas acabou que eu bati cedo demais Ok, pegamos ela Agora sim, vamos tirar ela da partida Que agora tá começando a apertar Então a gente vai ter que matar agora Infelizmente, miguinha I'm so sorry Mas você tá rushando meus genes, velho Eu vou ter que te tirar da partida, fiota Tem um cara que ainda não morre É uma das Claudetes É, ok Acabaram mais um gene lá Vambora Tá, hoje tem uns três lá Isso é muito bom Ah, sério, mano Qual foi, mano? Blinca aí, velho Ah, velho Meu Deus Brinca! O bagulho não brinca, mano Vamos lá então, né? É, 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 é Tô nada tiltado, família É só, entendeu? Questões aqui, questões aqui do jogo Assim, entendeu? Assim, tá ligado? Mano, eu acho que eles vão estar Rushando esse gene aqui Então eu vou chegar ali direto do nada Ok, Nancy Tudo bom, Nancy? O que ela tá fazendo? 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 Haha Eu não vou cometa-tease nessa Nancy, velho Ah, não Eu vou sim, mano Ah, não Eu não vou, não Ah, Claudete Tá achando que eu acho Que é essa Claudete Que não morre no gancho ainda, velho Tenho quase certeza que é ela Será que ela volta? Eu acho que não Acho que ela vai reto Ela ficou parada Ela não foi rei nem reto Nem voltou Ela ficou parada Ok, miguinho Então já vai aqui Olha, a Hatch aparecendo aqui Do nada, mano Ok, velho Que eles acabaram o outro gene lá Beleza Agora sim, é o segundo Dessa mina aqui, beleza Perfeito Agora eu quero matar um por um, mano Vambora, vambora Dando esperança pros caras, velho Será que ela vai estar? Tá, vamos ver o gene Eu tenho um gene ali Outro gene ali E cadê o terceiro? Ah, tá, tá Aqui na minha cara, nem vi Tá tão perto que eu não vi o gene Ok, eu sabia que ela ia salvar a Insta Só falta elas terem chave, né? Não, não tem chave, não Ah, que medo Ah, achei que ela tá tendo abrir a Hatch Eu tava em pânico aqui já Ela tem um Ela tem um Um dibraldinho bom Só que não o suficiente, né, miguinha? Hã, hã Vambora Agora é só tirar um por um Essa aqui é a primeira A sair do jogo Perfeito, miguinha Vambora Dando esperança pros caras, mano Cê é louco, velho Agora Tem um cara pra cá Eu vi o sangue dele Ah, não Mas ele tava pra lá de novo Ele veio pra cá e voltou Eu não acredito, velho Mas ok, vai Vambora Eu acho que sabe onde ele vai estar Vai estar aqui dentro dessas caixas Quer apostar? Nossa, foi quase Oiê Eu sei que você ia voltar, mano Mano, eu sei que você ia voltar Nem se Amigo, deixa eu começar Deixa eu jogar também O jogo é sério Ela deve tá pitaça agora E a hatch aqui, ó Vou matar ela aqui E vou fechar a hatch insta E abrir o portão Vambora Olha a outra aqui Oh my god Oh my god Clau, Clau Eu vou te dar a hatch, pô Vem cá Nossa, imagina se eu era esse hit, mano Imagina se eu era esse hit Nossa, eu ia sair lá, velho Eu desinstalava, mano Ah, eu desinstalava, velho Eu vou dar a hatch pra ela Vai, toma aí, hatch GG, mano GG pra caralho Foi muito boa a partida, velho Foi só pra mostrar mesmo a buildzinha Essa build é muito legal de usar A nova skin da Nice Maravilhosa também Você é louco Que skin linda, velho Você tá maluco, mano Bom, gente Então é isso Fico por aqui A gente só não fez a pontuação máxima Porque a gente deu a hatch pra ela Então a gente teria feito a pontuação máxima A partida perfeita demais, mano Você é louco Muito bom de coração E espero que vocês tenham gostado Fechou, mano Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês num próximo vídeo Um abraço It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I'm Feeling that I'm lost I can't take it anymore I can't take it anymore